As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. Elas são classificadas em ligação iônica, ligação covalente, ligação covalente dativa e ligação metálica. Mas vem cá, você sabe qual é a importância das ligações químicas? Não sei, não sei. Eu não sei, eu não lembro. Ainda não sei. Eu não sei a importância não das ligações químicas. O primeiro passo para entender melhor a disciplina é descobrir detalhes importantes como esse. E falando em ligações químicas, se liga aí na explicação dos professores. Fui.